Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar mais de vocês de Roblox, e hoje pessoal, estamos aqui, Mamãe Am! Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, pessoal, nós estamos aqui num jogo onde eu vou puxar a Mamis, e ela tá no carrinho! Eu tô, mas eu também tenho controles, hein? Você também tem controle, Mamis? Opa, tá deslizando tudo, gente! É, eu vou puxando... Eu tenho pressão! Uuuuuh! Que eu não controlo é nada! Eu também acho que não! Espera, apertei o espaço, vamos ver o que que é, ó, tá vendo a rodinha? Aham! É, anda, anda, você anda, né, você anda... Vai, rodinha! Rodinha... Ah, é o freio, né? Ah, é, acho que só pra você não cair pra fora do mundo, né? Sim, daí é pra eu freiar também pra não cair. Então, quando você vê que você tá caindo... Ah, não pode voltar mais, mas olha só, pessoal, aqui tem todo um lobezinho bem bonitinho! Aham, muito fofinho! Ah! Ah, freiei! Freiei! Você já me derrubou! Ah, não! Mas você tem que controlar se tem o freio pra você não cair pra fora do mundo! Ué, mas você já tava na beira! Ah, gente... E olha só que legal, a gente entra aqui nessa cápsula, tá vendo? E olha lá, a mãe também entra em uma... Ih, bum! Olha só que legal! A gente precisa ler a porta pra lá! E estamos aqui! Toma, mãe, tenta não cair pra fora, tá? Beleza, vai, ó, você tem que ir, a gente tem que chegar longe, hein? Chegar longe... Tô freando já, gente! Tô até vendo, gente! Perico! Opa! Tá, tem uns machados aqui... Ai! Nossa, freiei já! Ó, mãe, não encosta nesses machados, tá? Tá, eu tô freando... Ih, freia! Qual caminho você vai? Esse de ladinho ou esse reto aí? Esse aqui, né? Nossa! Não! Nossa, foi muito rápido! Eu que vou carregar agora! Tá, mãe, você vai, eu vou no carrinho! Você vai no carrinho descansando, bem de boa... Aê, boa! Ó! Aê, e teleportamos! E teleportando! Se prepare agora pra começar a aventura! Vai! Nossa! Meu Deus, você me deu um bote de cara no chão! Sou sua mãe! Como assim? Ela caiu no chão! Meu Deus do céu, ainda bem que hoje o meu almoço foi reforçado, gente! É? Pra conseguir puxar aqui, precisa ter força! Porque além de ter que aguentar a Ju, tem que puxar esse carrinho! Eu acho que eu vou pra esse lado aqui! Ai, 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 meu Deus! Ai, meu Deus, pera, calma! Aqui, vem, vem, vem! E lá vamos nós! É... Senhor? Pra trás? Senhor? Não! Como assim? Eu consigo voltar? Por que você caiu? Por que você pulou pra fora? Nossa, eu consegui, eu consegui, gente, meu Deus! Por que a mãe pulou pra fora? Não entendi! Tá tudo bem, tá tudo... Aê! Ó, olha isso aqui, gente! É uma pessoa que sabe! Tá falando quando você controla... Agora! Olha, um caranguejo! Que bonitinho! Pera, vamos mais pra cá... Tá vendo umas bolas ali na frente? Eu tô! Eu tô com medo! Vai! Eu tô! Meu Deus, calma, calma! Tô com medo de sair voando! Gente, isso é bom! Ah! Meu Deus! Tô prendo, tô prendo! Ju do céu, será que a gente vai conseguir chegar longe? Ó, não vai no vermelho, tem que ir no verde! Calma, calma! Vai vermelho! Ah, tô vendo, calma! Vai cair, Ju! Ai, eu tenho que ficar segurando espaço, senão o carrinho se mexe! Calma... Meu Deus do céu... Ó, não vai parar no... Aí, verde, verde, verde... Não! Nossa, beleza! Vai, 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 vai! Não! Eu tô travada, calma! Vem! Acelente! Meu Deus, caí de cara no chão de novo! Atropelei a mãe de volta, gente! Meu Deus! Não! Gente, tô indo bem, tô indo bem! Não derrubei a Julia pra fora do mapa ainda, calma! Calma! E aqui tá perigoso, hein! Não! 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 É... Será que volta tudo? Será? Ah, não... Não, você volta tudo, gente! Não é possível! Tá, vai você agora, e eu vou no carrinho! Agora eu! Beleza! Bora lá, mãe! Vai que é a sua, Ju! Mostra as suas habilidades, você tem que chegar mais longe... Meu Deus, essa velocidade da Julia! Vamos, mãe! Tem que trear pra me proteger, né, gente? Sim, tem que trear, você também tem que ajudar! Então, ó, vamos lá! Treando... Aqui com calma, com cuidado... Beleza! Vai pelaquela pista que eu fui, que eu acho que é mais favorável! Ok... Eu acho que essa diagonalzinha é mais... Isso, boa! É! Calma, acho que tem que vir um pouquinho pra trás... Aí, boa! Isso! Opa! Opa! Aê, boa! Opa! Não, boa! Não, boa! Os carrinhos aqui, gente! Aí, boa! Agora vai! Tá lento, né? Agora foi! Vai que é a sua, Ju! Tá tranquila, tá tranquila! Uh! Não! Eu consigo controlar freando, gente, a velocidade! Quem puxa mesmo e vai rápido é a Ju, ó! É, eu vou rápido! Vamos, senhora! Opa, calma! Tô toda na freadinha! Essa luzinha! Será que é pra fazer alguma coisa ou só de enfeite? É, a mãe sai voando! É a luz do freio! Calma! Senhora, fica pre... Agora vamos esperar! Olha lá, olha lá! Vai ficar verde! Verde, verde! Calma! Vai! Vai, 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 vai! Nossa, eu tô... Meu Deus! Caramba! Minhas perninhas... Caramba! Calma! Aê! Que? Minhas perninhas, gente! Vai, vai, vai que dá! Tá, opa! Um calma, um calma! Ó, devagar, devagar... Você não pode encostar nesse negócio sem quebrar! Na estratégia... Gente, deixa aqui... Meu Deus, o que tá acontecendo com a Julia? Ah! Ah! Calma, calma, calma! Gente... Ih, o carrinho tá quebrando! Você quebrou o carrinho! Ai! Caiu no chão! Ju, você tá com fome! Não, esse negócio! Gente, ela tá caindo de fraqueza, coitada! Ó... Gente, esse negócio tem checkpoint, não! O que tem que fazer? Eu tenho que balançar o carro para quebrar a porta! Ah, você vai me atacar ali! Vamo lá, mãe! 3, 1, 1... Que absurdo! Vai! Vai! Boa! Que legal! Tamo indo longe, tá? Olha! Com o carrinho quebrado... Ai! É feina! Eu não sei se vai chegar muito! Ai, boa, boa! Calma... Ui! Ai, fácil, gente! Sobe! Força, minha filha! Solta o freio! Como é que eu vou subir? Eu segurando o freio! Estou tentando... Calma... Opa, minha senhora! Segura o freio! Calma, calma! Opa! Vai, 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 vai! Uh! Calma! Vai, Julinha! Calma! Tamo indo, tamo indo! Chegamos longe, hein? Muito longe! Ai, descansa um pouco! Nossa, eu quero ver pra descer! Não, não, não! Calma, calma, calma! Cuidado! Ai, melhor esperar o verde! Daí desce com tudo! Vai, Ju! Vai, Ju! Vai, Ju! Vamos! Eu não tô fazendo nada! Eu não tô freando! Caí, não vai aqui! Meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, que... Caiu! A Ju tá madura, gente! Tá, calma! Espera ficar verde! Espera ficar verde! Daí o solto veio e você acelera! Mas geralmente fica verde, ainda cai mais uma bola, daí a gente vai! Vai! É, é verdade, vai! Ahhhh! 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 Meu Deus! Checkpoint! É checkpoint isso? Calma, calma, calma! Eu acho que é, hein? Você me atropelou! Ai, gente, eu tenho que te colocar ali no lugarzinho certo! Ah, tem que colocar! Tá! Isso, boa! Não, não! Vai, vai! É... Calma, tá cá! Isso! Freiei! Boa! Ué, tava verde! É que você tem que ficar dentro! Senhora! Tá! Isso! Mais... Mais um pouquinho! Não, senhora! Não, calma, calma, calma! Meu Deus, tá me girando! Mais pra frente, mais pra frente! Isso! Boa! Aí vem aqui! E agora? Aí abriu a ponte! Ahhh, entendi! Tem uma ponte! Eu achei que era checkpoint, gente! Ah, eu tô meio cheia! Ahhh! Pra onde você tá indo? E a gente tá indo com o carrinho tudo quebrado! Não, mas... Não sei como isso tá dando certo! Com tanto que... Ih! Ai, ai, ai! Lá vamos nós, hein! Será que eu posso andar por aqui? Ou será que isso aqui cai pelo meio? Não, pelo meio não, né? Ah, tem que... Eu acho que você vai cair! Ixi, gente! Certeza! E agora? Certeza que cai! Tá, você tem que me encaixar! E daí depois você tem que ir pelo lado! Tá! Muita calma, né? Estratégia... Gente... Difícil que tá ficando... Mas não dá! Nossa, imagina eu começar de novo! Ah, não! Daí eu não quero mais, não! Calma, gente, calma! Estamos chegando lá, mãe! Estamos quase lá! Eu tô calma, eu tô calma! Ai! Não! A minha roda tá totalmente pra fora! Meu Deus, gente! Ai, eu tô presa, calma! Trabalha, Ju! Eu tô fazendo tudo! Ai, você vai cair! Eu também tô fazendo! Tô freando! Vai! Volta pra trás! Não, volta pra trás! Vai pra trás! Isso! Boa! Boa, boa, boa! Parou, parou, parou! Parou! Beleza! Vamos ter que fazer retinho agora, retinho! Gente, é difícil esse jogo, hein! Fica aí freando! Fica freando! Tá, freando! Esfreia! Aham! Tô desfreando, freando, desfreando, freando... Desfreando, freando... Ó, na estratégia, gente! Vai! Vai! Isso! Aê! Boa! Perfeito! Calma, calma! Boa! Vai, devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho! Vai que vai dar certo! Gente, esse jogo é difícil? Nossa! Vai dar trancão! É muito legal! Cuidado, cuidado, vou frear, vou frear! Boa! Freiei! Isso! Ai, ok! Não vai vir uma bola aqui não, né? Ah, espero que não! Gente, cadê eu achar que pode, pelo amor de Deus! Freia! Isso, isso! Freia! Aaaaaaah! Não! Não! Não, não! 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 Já era! Não, não, tá tranquilo, tá tranquilo! Já era! Aaaaaah! Não, a gente tá... Não, ainda tinha muita coisa pra fazer! Eu acho que tinha muita coisa! Mas tá bom, né, gente? É bom, é muito divertido! A gente chegou longe, galera! Muito desafiador isso aqui, gente! Gostei! O jogo, ele é difícil, mas foi legal! Então, se vocês gostaram, deixem gostados do vídeo, se gostaram do like, se gostaram do seu 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 like! Tchau, galerinha! Tchau!